Yo, meus amigos! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo épico aqui no canal Gizera Blocks. E hoje eu trago pra vocês, finalmente, o primeiro vídeo de One Piece Fighting Path aqui no canal, galera. Pra quem não sabe, One Piece Fighting Path é atualmente o melhor jogo de One Piece Mobile ever, família. Então, eu vou estar mostrando aqui uma gameplay do jogo aqui pra vocês. Eu comecei a jogar recentemente e tô gostando, tipo, muito, muito, galera. Olha o meu barquinho aqui. Por enquanto, eu só tenho um personagem Luffy, mas ao decorrer do jogo, a gente vai liberando aí o Gacha e vai destravando outros personagens, beleza? E também comentem aí embaixo se vocês querem uma série desse jogo aqui no canal, beleza? Que eu, com certeza, irei trazer se vocês pedirem muito aí, rapaziada. Olha só que top, mano. Já vamos começar aqui a nossa próxima missão aqui, né, rapaziada? Tamo com o Luffy aqui. Atualmente, ele tá aí com 412 de Power, galera. E bora lá pra missão, mano. Olha o God Enel na tela de loading, rapaziada. Mano, essa tá muito bonita. Lá o Luffy tá falando ali com ela. Beleza, topzera. Mano, acho que vai rolar treta, hein? Tô sentindo que vai rolar uma treta aqui, hein, mano? Vamos pular aqui as cuts. Eita, mano. Vai começar, rapaziada. Vai começar. Eita, mano. Já comecei aqui contra uns piratas da ouvida aqui, né, galera? Vamos ver se a gente consegue derrotar eles até aqui de boa, tá ligado? Ah, mano, tá de boa. Tamo conseguindo derrotar eles até aqui bem. Tamo pegando aqui uns Belil também, mano. Não esquecer de pegar os Belil, né, galera? Porque Belil vai ser muito importante pra gente ir mais pra frente, tá ligado? Mano, vamos ver aqui. Beleza? Mais alguns piratas. Vamos lá usar o Gutlin. Ok, mano. Show de bola. Bora lá. A gente tem um Z também. Só que o Z não carregou ainda, rapaziada. Então, vamos dando aqui os ataques básicos. Usar esquiva aqui também, galera. Esquiva é muito boa. Tá dando uma travadinha, mas de boa, porque eu tô no emulador, né, gente? Emulador, vocês sabem como é, né, rapaziada? Vamos dar continuidade aqui à nossa missão. Então, nossa, velho, agora é a ouvida, mano. Agora ferro, Clasin. Vambora, mano. Nossa senhora, calma. Desvia. Beleza. Toma. Toma essa, ouvida. Beleza. Ó, liberei o ataque. Vamos ver, vamos ver. Ó. Nossa, é o Gatlinzão, mano. E depois ele dá um ataquezão ainda, velho. Ô, na moral, esse ataque tá brabo, mano. Eu gostei. Ó, esse meio que dá um agarrão, né, galera? O segundo ataque, galera. Vamos lá. Show de bola. Agora é só usar o E aqui. E GG, galera. A ouvida é derrotada, mano. Nossa, que missão divertida. Eu, particularmente, gostei bastante dessa quest, galera. Uma coisa que eu tô curioso nesse jogo é, tipo, qual que vai ser o segundo personagem que eu vou liberar, mano? Opa, pegamos um baúzinho aqui. Interessante. Esses negócios aqui, esses itens, essas pedras, é pra tá evoluindo o personagem, tá, gente? É pra tá dando um pre-grade aí no personagem. Show de bola. Vamos aí procurar a próxima missão, né, mano? Olha, uma cutscene. Show de bola. Vamos esquipar aqui, galera. Esquipar as cutscenes aqui, né? Porque a gente já assistiu o anime. Esse jogo, ele tem muita, tipo, mais muita cena do anime mesmo, galera. Ok. Ah, não, mano. Eu peguei esse cara de personagem. Tá zoando, né? Tá zoando que eu peguei ele de personagem, mano? Será, rapaziada? Ou, se a bicha ali, vocês viram? Se a bicha ali, mano, mó topzera, velho. Vamos velejar aqui, né, pra próxima quest. Ver qual que vai ser a próxima quest aí. Cara, tem como abrir o mapa aqui só pra gente ter uma noção, galera. Tem várias e várias e várias e várias ilhas aqui, ó, pra gente tá explorando, mano. Muito bom. Show de bola. Olha o Baratia aqui, galera. Esse aqui acho que é o Baratia, mano. Da hora, rapaziada. Nossa, mas tem muitas ilhas aqui pra gente tá explorando. Tamo bem no início do game ainda, né, galera? Opa! A tripocatana do Zoro. Isso é um bom sinal, mano. Será que a gente vai encontrar com o Zoro solador, rapaziada? Aí, agora foi, mano. Aí, agora foi. Belezinha. Tamo aqui nessa cidade muito braba, né? Provavelmente a gente vai falar aí com alguém da tripulação do Luffy. Será, rapaziada? Olha, tem uns caras da... Mano, ó o Zoro ali! Ó o Zoro ali, mano. Ah, essa daqui é a ilha de Marineford, né, galera? Quando o Luffy vai atrás do Zoro, tá ligado? Ó o Zoro, mano. Que da hora, rapaziada. Mano, eu vou salvar o Zoro, velho. Tô nem acreditando, rapaziada. Mano, se eu pegar ele de personagem, vai ser muito bom, rapaziada. Ó o pessoal online ali. Vocês viram os outros players online? Aqui já tá rolando uma battle, né, rapaziada? Então, vamos dar início aqui à nossa missãozinha. Show de bola. A gente deu umas palavrinhas aqui com o Zoro. Coisa rápida. E agora a gente tem que voltar, mano. Vamos ver o que a gente tem que fazer agora. Ó, tem uma menina aqui. Beleza. Vamos dar umas palavrinhas aqui. Ah, essa menina eu lembro dela no anime, cara. Muito bom, rapaziada. Muito bom. Ó, chegou os caras aqui. Beleza, vamos lutar então. Vamos começar aqui a luta. Show de bola. Por enquanto eu só tenho o Luffy ou eu tenho um personagem extra? Ah, não. Mano, mentira. Mano, eu esqueci o nome desse menino aqui. Mentira que eu peguei de personagem, mano. Ok, né, jogo? Ok. Bom, um dia esse menino vai ser um grande marinheiro, né? Ele falou, né, rapaziada? Então, bora lá, mano. Já pensou no episódio... Cara, não sei como é que tá o episódio mil e pouco ele, tá ligado? Eu não cheguei lá ainda. Mas esse rapazinho aí, galera... Ele tá forte lá pro episódio mil ou ele ainda continua um banana, velho? Comenta aí, rapaziada. Eu queria saber, mano. Quem é muito fã de OP, se tá lá pro episódio mil, comenta aí, rapaziada. Beleza, vamos lá. Ó, a gente tem um ataque novo aqui. Vamos lá pra ver o que que faz. Ah, tá. É assiste skill. Eu chamo ele pra dar assistência, tá ligado? Na luta, mano. Interessante. Vamos lá, então. Dar os ataquezinhos aqui. Mano, eu vou focar o boss, rapaziada. Eu vou focar o boss, tá ligado? Vou focar o boss aqui mais de boa. Toma um Gatling. Ok. Aí, galera. É só finalizar o boss que a missão é concluída, mano. É bem o que eu suspeitava mesmo. Ai, ai. Essa luta foi muito bom, velho. Foi muito bom, rapaziada. Show de bola, rapaziada. Upamos aqui para o nível 5, mano. Bom demais, velho. Vamos dar continuidade aí à nossa saga, então, né? Pra tentar salvar o Zoro, né, galera? Será que eu vou estar conseguindo salvar o Zoro ainda nesse vídeo, mano? Descubra. Vamos lá. Show de bola. Vamos dar uma palavrinha aqui com o Zoro, mano. Cara, acho que agora vai ter uma luta, hein? Acho que agora vai ter uma luta aqui, rapaziada. Belezinha. Ó, ganhamos aqui mais um dinheirinho, né? Agora a gente tem que seguir outro caminho aqui. Bora seguir aqui de boa. Ah, a gente vai lutar contra o cara da marinha agora. Beleza, mano. Vamos lá, então. Beleza, mano. Vamos lá. Já chegamos aqui numa dungeon, né? Uma dungeon zona da marinha, né, rapaziada? Vamos derrotar aqui, então, os piratas aqui da marinha. Show de bola. Beleza. Vamos chamar aqui a nossa assistência. Beleza. Vamos dar um Gatling aqui. Ah, mano. Tá bem de boa essa questzona aqui. Show de bola. Cara, aqui que vai ser um problema, mano. Acho que vai ter boss nessa parte aqui, se eu não me engano, mano. Beleza. Vamos usar o Gatling aqui. O ataquezão mais forte que a gente tem atualmente. Beleza. Nossa, esse agarrão é muito bom, né, galera? Esse agarrão do Luffy é muito bom. Beleza. Será que finalizou aqui os NPCs aqui, galera? Ah, tá. Tem que ir pra cá. Beleza, mano. Eu tô esquecendo de travar a câmera, galera. Se eu travar a câmera, vai ser melhor, entendeu? Nos inimigos. Ah, mano. Esse cara de novo. Beleza, mano. Vai apanhar de novo o Fugizeira. Vem comigo, vem comigo, cara. Vem comigo. Beleza. Belecinha. Toma. Toma. Nossa, velho. O loop é muito broken. Ó. Vocês viram o combo que eu acertei nele agora, galera? Eu não deixei nem, tipo, ele cair no chão, tá ligado? Muito brabo, família. Muito brabo o combo. Beleza. Vamos pegar aqui as moedinhas. Opa. Mano, a Tripocatana. Ah, tá. Essa missão é pra pegar a Tripocatana do Zoro, mano. Olha só que doideira. Agora que a gente conseguiu a Tripocatana do Zoro, a gente vai entregar lá, né, as Katana pra ele e ele vai fugir, né, mano? Nossa, mas vocês viram ali que apareceu o Mão de Machado ali no final, rapaziada? Será que eu vou ter que estar enfrentando aí o Mão de Machado? Ok, galera. Agora é o momento que todos esperavam. Gizeira irá enfrentar Mão de Machado e salvar o Zoro ou ele irá falhar e perder a missão? Descubra agora, mano. Nossa, essa cutscene é muito boa, velho. Vamos dar uma olhada, rapaziada. Essa cutscene dá até vontade de ver, mano. Bora ver. Eles vão atirar. Aí o Luffy vai aparecer pra defender, tá ligado? Quer ver, ó? Olha lá, mano. Nossa, o Luffy apareceu. Nossa, velho. Muito brabo, clã. Muito brabo, mano. Vamos começar então, né, a pancadaria solta aqui, né, galera? Vamos começar a pancadaria aqui, ó. Beleza. Mano, por enquanto vai vir os caras da Marinha. Mano, eu quero enfrentar o Mão de Machado, rapaziada. O Mão de Machado vai sofrer na minha mão, velho. Ele não vai nem clicar, velho. Eu vou tentar acertar um combo full nele. Que é um combo com ataque básico, ataque secundário, ult e aquele ataque de assistência, tá ligado? Mano, se eu conseguir, vai ser muito bom. Vai, Luffy. Vai, Luffy. Eu não posso deixar eles atacar o Zoro, mano. Acho que eles estão meio que focando o Zoro, tá ligado? Estão tudo ali em volta do Zoro, rapaziada. Esse aqui do escudo é chato, mano. Eu vou ter que usar esse ataquezinho aqui nele. Ah lá, eles estão batendo o Zoro. Ô, tio, não bate no Zoro, não, cara. Bate no Zoro, não. Qual foi? Beleza. Toma. Estou de bola. Ah, o Zoro está com 99% de HP, mano. Interessante. Bora lá. Opa, soltamos o Zoro, velho. Que da hora, rapaziada. Nossa, provavelmente o nosso próximo personagem agora vai ser o Zoro. Opa. Chegou aí o Mão de Machado. 153 de Power, mano. E bora estar enfrentando aí, então, o Mão de Machado, né, rapaziada. E lembra pra vocês que eu falei que eu não ia perdoar ele, mano. Eu não vou, galera. Eu não vou perdoar o Mão de Machado. O problema é que minhas skills estão encarregando. Mas quando voltar aqui, mano, ele já era, rapaziada. Nossa, ele dá bastante dano até, mano. Ele dá bastante dano, rapaziada. Vamos lá. Beleza, mano. Agora vai, ó. Ó, ó. Usei o E. Beleza. Usei o R. Usei o Assist Skill. Beleza. E usei o Ultimate. Nossa, chega, deu uma travada no jogo, mano. Olha, mano. Eu finalizei. Eu finalizei o Mão de Machado com esse combo, velho. Que combo OP, rapaziada. Na moral, que combo OP, mano. GG demais essa missão, cara. Missão concluída e com sucesso. Cara, não é possível. Será que eu peguei o Zuru, galera? Zuru, cadê você, mano? Ah, não, galera. Eu não acredito, mano. Conseguimos o Zuru, velho. Olha isso, rapaziada. Santoriu. Zuru, caramba, velho. Acho que ele é um personagem épico, né, galera? Meu amigo, liberamos aqui também um Long Pulse, né, aparentemente. Show de bola. Qual será a próxima ilha depois de Marineford, velho? Tô curioso, rapaziada. Vamos ver aqui, ó. Olha, mano. Olha o Zuru, galera. Já vamos dar um upgradezinho nele aqui, ó. Upgradezinho Master. Vamos ver aqui, ó. Tem algumas coisas aqui também pra gente upar nele, ó. Árvore de habilidades. É, mas a gente não tem essas duas pedras, rapaziada. Opa, o que que é isso aqui, mano? Cara, tô clicando aqui. O jogo tá me dando umas dicas aqui. Então, vamos lá. Ah, tá, mano. Tem um modo de jogo que, tipo, eu consigo meio que farmar, né, essas pedras, mano. Parece que é isso, galera. Cara, vamos colocar aqui o Zuru, então. Cara, 650. O meu Luffy tem 576. Mano do céu, velho. Não tô acreditando. Bora lá farmar, então, né? Essas pedras, essas essências aí pra tá fortalecendo ainda mais o meu Zuru. O Zuru já é o meu melhor personagem atualmente, tá ligado? E eu quero testar, tipo, como é que tá as skills, as habilidades dele aí com vocês também, né, rapaziada? Então, bora lá, família. Nossa, mano. Isso aqui é tipo uma dungeonzona braba, tá ligado? Uma raid, pelo que parece, mano. Tomar cuidado aqui, né? Que os inimigos aqui parecem que são fortes, né, galera? Vamos lá, então, testar a primeira habilidade aqui do Zuru. Vamos testar o R. Beleza. Ele dá um cortezão. Brabo, gostei, gostei. Vamos testar o R, galera. O R, ó. Ô, mano. Nossa, velho. Ah, ele dá um ataquezão meio que aéreo. Tem outras habilidades também, galera. Só que eu não liberei ainda, tá ligado? Que nem o Luffy. O Luffy tem outras habilidades. Tem o Gear Second, tá ligado? Só que eu tenho que ir liberando, né, as habilidades ao decorrer do jogo, mano. Por enquanto, o Zoro tem essas duas skills e o Luffy tem aquelas skills aí que vocês viram, tá ligado? Mano, tá muito broken o Zoro, velho. Tá dando muito dano. Ó. É, louco, mano. Tá dando muito dano. Já conseguimos aqui. Nossa, conseguimos 5. Agora nós iremos fortalecer aí o nosso Zoro, mano. Nossa, velho. Ele foi pra 700 de power agora, mano. Tá a 650. Agora foi pra 700, galera. Muito brabo, família. Bom, gente, mas esse foi o vídeo aí de hoje jogando One Piece Fighting Path. Lembre-se, galera. Se vocês querem uma série aqui, eu tô disposto a trazer, mano, que esse jogo é muito divertido. Comenta aí embaixo, tá bom? Eu vou ficando nessa. Um forte abraço e fui!